Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hiya, Kamiyuki! E estamos em mais um vídeo de... Minigames, né, no caso. E tem um cara aqui. Sai, show, show. É o cara que quer participar do vídeo. E aí, cara? Como é que vai? O cara, o cara deve ser tipo sei lá, gringo, ele nem sabe do meu canal. Mas enfim, ai medo. Ai medo. Mas é isso aí. Estamos aqui em Block Party, né? Eu já quis fazer esse vídeo há muito, muito tempo atrás. Mas minha internet nunca deixava. Sempre dava lag no meio do jogo. E chegaram até a me chamar de hacker. Porque eu tava parada no ar, uma coisa assim. Mas estamos aqui. E vamos finalmente fazer... O cara tá me seguindo com esses bichos. Vamos fazer finalmente isso aqui. E... Ai que eu também posso fazer. Ah tá, mas isso aqui gasta coisa. Eu acho. Não sei. O que que isso aqui gasta? Shoot Funtings. Tá, ok. Eu não sabia disso. Que louco. Tá. O IP desse ajudor aqui, o Hive MC, vai tá na descrição, tá? Então, se divertam. Esse aqui se chama Block Party. A parte. Não sei falar em inglês. Desculpa. Então vamos entrar aqui. Acho que esse aqui dá. Tá. Vocês já devem ter visto em algum canal, em algum outro canal, esse coisa aqui. Tá. Provavelmente vocês conhecem. Eu tô na... Tá. Eu tô com a... Com a textura que... A textura que tem os Pampas. Ah... Não. Esse aqui é mulher. Quando é homem, tem o Pampa. Ah... Tá. Esse aqui é o Pampa versão mulher? É o Pampa versão mulher, cara? Olha, Pampa. Você é bonita, Pampa. Tá. Enfim. É o seguinte. Vai ter... Tem aqui uma festa, no caso. Sabe aquele... Ahn... Cada macaco do seu galho? Acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu sei que a gente tem que fazer o seguinte. Vai... Eles vão dizer uma cor e eu tenho tanto tempo pra ficar em cima dessa cor. Se não, eu vou perder. Eu vou cair e vou perder. Vocês vão ver. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Então, a gente vai esperar o jogo começar. Opa. Vai começar. Ó. Começou. Qual é a cor? Ciano. É aqui. Ó. A gente põe no chão pra saber... Pra ter certeza, ó. É aqui, ó. Daí, tudo que não é bloco ciano fica... Some. Né? E aí... Que que é isso? Ai. Blue. Lá! Lá! Não! Ah! Ahahaha! Mas já... Já perdi. Meu Deus. Mas já perdi. Bom, eu não vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou estar assistindo. Né? Os caras jogarem. Então, eu vejo vocês numa próxima partida. Vamos jogar umas três. Eu acho que tá tranquilo. Ok? Já volto. Voltamos aqui em mais um lobby, né? No caso, a sala de espera para o jogo. Aqui temos um Pampa, olha só Esse aqui no caso é o Steve Da textura Então os Steve aqui são É o Pampa, no caso foi daqui que ele tirou A skin dele, né E aí Pampa, como vai? Ó, vai começar, vai começar Prepara Vamos correr lá pro meio porque aqui tem mais cores Ó lá, marrom, grey Não, 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 já vou perder Morri já Já perdi na primeira Mas sou muito ruim Não acredito que vou ter que esperar até o próximo jogo Ó, vai começar, vai começar, vai começar Eu sei que eu vou jogar mal Eu sei que eu vou jogar mal Porque quando eu tô gravando Grey, grey, é lá, é eu mesmo Ah, consegui Quando eu não tava gravando Isso aqui não é cinza nem na China, cara Quando eu tava gravando eu consegui terceiro lugar Quer dizer, quando eu não tava gravando Laranja, laranja Quando eu tava jogando em off eu consegui Ó, que que é isso, pô Quando eu tava em off eu consegui terceiro lugar Isso aqui, tá Eu já consegui primeiro uma vez Mas eu tava parada Sabia que uma vez eu deixei Eu tava testando, né Pra ver se eu conseguia gravar Mas tava dando muito lag Aí eu parei no meio do jogo Fiquei parado Fui pro Facebook, né Azar, não quero mais jogar Aí quando eu voltei Eu tinha ganho o jogo De primeiro lugar Pra ficar parada no lugar Ok Ó, a maioria morreu Tá indo bem agora Agora a gente tá indo bem Vamos lá Verde, aqui Esse verde É esse verde? Não, é esse verde Ufa Meu, é os verdes pequenos Os verdes... Cadê eu já posso andar? Beleza Tem que cuidar, tem que cuidar Ai, que cor é essa? Aqui, aqui Ufa Aí, ó Tá muito bem Tá muito bem já Tá dando umas travadinhas Mas eu acho que é do jogo mesmo Verde escuro É esse Vamos lá Beleza Ninguém caiu A gente pode se dar bem nisso aqui A gente vai se dar bem nisso aqui Esse É esse Que isso? Eu vi uma vaca Ah, isso daí deve ser Coisinhas que compra com Com pontos Que ganha Opa, verde Lá Não Eu tinha pulado Tinha dado certo Tinha pulado Eu tinha... Vocês viram Eu ia conseguir chegar Eu tinha dado um pulo Eu ia conseguir chegar Ó, e ó Tem essas neves agora Ó, que muda a cor dos negócios Que triste Eu vou ter que esperar o próximo jogo Vamos fazer mais um jogo aqui Eu não sei o tempo de vídeo Mas não deve estar muito grande não Também eu quero saber Da opinião de vocês Tá Vocês já vão dando opinião O que vocês acham desse minigame aqui Eu posso fazer aqui mais um minigame Disso aqui Ou um hide and seek Eu gosto bastante desse servidor Tá bom? Não me peçam pra ir pro servidor Brasileiro que tem lá Eu não gostei muito, tá? Ok Vamos pro próximo jogo Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar Vamos lá Qual a cor? Qual a cor? Branco Aqui, aqui, aqui Isso é branco O problema é que Eles escolheram Antes era lã, tá? Agora é Agora é argila Só pra confundir mais Porque argila é mais difícil De identificar a cor Putz Olha lá Aqui Meu Deus Que carvalho Tá Tamo indo Vamos indo Roxo 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 Aqui, roxo Meu Deus Ó Tamo, tamo Tamo indo bem Tá Já tem bastante gente que Morreu Aqui Ótimo Já tô aqui Blue Isso é azul Isso aqui pra mim é roxo Bom, eu sou deltônica Ninguém caiu Então a gente já tem gente De um toquinho de natal Eu tenho que botar também Verde Qual desses verdes? Qual desses? É esse? Não É esse daqui Meu, eu quase caí Eu quase fui Tinha um verde do lado do outro Eu não sabia qual deles era Ah Break night grey Não Não Putz, eu não achei Eu não achei Ah Na próxima a gente ganha, né? Eu vou treinar Eu posso treinar Isso aqui E jogar melhor Eu posso tentar Eu posso tentar Vamos pro lobby Vamos pro lobby Vamos pro lobby Vamos ficar aqui Vamos nos despedir aqui Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse minigame Se vocês quiserem Mais vídeos desse minigame Não deixem de dar seu like E comentem aí O que vocês acharam também, tá? Então é isso aí, gente É Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E até Mais E aí E aí E aí Tchau.